Olá, pessoal da Tardezinha de Louvor e Oração. É com muita alegria que convido vocês a fazer esse momento de reflexão, uma reflexão da Palavra. Uma palavra propícia para o dia de hoje, dia dos pais. A passagem de João 14, do versículo 8 ao 11. Diz-se-lhes Felipe. Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Respondeu Jesus. Há tanto tempo que estou convosco, e não me conheceste, Felipe. Aquele que me viu, viu também o Pai. Como, pois, dize, mostra-nos o Pai. Não credes que estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digam de mim mesmo. Mas o Pai, que permanece em mim, é que realiza suas próprias obras. Crede-me, estou no Pai, e o Pai está em mim. Crede-o, ao menos, por causa dessas obras. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, quero convidar-vos a refletir sobre um tema com o título Paternidade. Uma reflexão propícia para um dia em que celebramos o Dia dos Pais. Mas uma reflexão, não somente para os pais, mas para toda a família. Afinal, além de sermos pais, somos filhos e fazemos parte do seio de uma família. Pai, uma palavra até forte, né? Quando a gente fala ao Pai, nos remete à imagem de uma pessoa de respeito, autoridade, de confiança, em todos os valores que nós acreditamos ter, né? A imagem do Pai nos remete bastante a isso. E o Pai, ele tem uma linda missão, essa missão de ser Pai, que é um reflexo de Deus. Ou seja, a vocação dos homens, onde podemos afirmar a sua origem na paternidade do próprio Deus. Nós, pais, precisamos, de fato, fortalecer isso diante de uma sociedade em que prega essas novas estruturas familiares. Quando nós falamos da paternidade divina, ligada à paternidade terrena, nós só podemos ser pais, de fato, pais realmente cristãos, pais que carregam realmente esses conceitos de uma verdadeira família, de responsabilidade e amor, quando nós nos assemelhamos à paternidade divina, que é a melhor referência para um pai. Todo pai precisa ter uma intimidade com a Santíssima Trindade. E assim irá entender o seu papel na família e na sociedade. Se eu quero ser um pai, um bom pai, um bom homem, um bom filho, eu preciso criar essa intimidade com o Senhor. Preciso ter uma intimidade com Deus Pai, com Deus Filho e com Deus Espírito Santo. E assim Ele vai suscitar em nossos corações tudo aquilo que precisa ser transformado em nós para sermos, de fato, verdadeiros pais. O Pai nos remete sempre a essa imagem, a imagem do Porto Seguro. Todos nós, eu, afinal, sou filho, cada um de nós somos filhos, pertencemos ao seio de uma família. E quantos momentos na nossa vida nós nos recorremos ao nosso Pai, no sentido de orientar, de nos ajudar, de passar essa segurança para nós. Então, Ele, de fato, é o nosso Porto Seguro. Toda a família, normalmente, nas condições normais, nas condições de uma estrutura familiar bem consolidada, coloca essa confiança no Pai. Nós temos uma passagem, lá em Mateus 14, 22, que nos passa a imagem, conta o relato da história de Jesus no barco, o mar todo agitado, junto com os seus discípulos. E essa agitação, os discípulos ficaram todos apavorados, todos com medo. E Jesus, realmente, se apresentou com toda a sua autoridade, e realmente mostrou a eles a sua autoridade diante de toda aquela situação. Isso trazendo também para a realidade do Pai, o Pai também traz consigo isso também. Quando a família passa por momentos instáveis, por momentos difíceis, o que acontece? O Pai chama a responsabilidade para si. Acolhe os seus filhos, acolhe os seus, acolhe a sua esposa, acolhe os filhos. Toda a família, sobre o teu peito, sobre os teus braços, dizendo, Pode confiar que o seu pai está aqui e vai te ajudar, vai trazer a segurança da família, a gente vai passar por esses momentos, vamos superar. Então, expressa essa confiança. A gente sabe que na nossa vida isso é muito comum. Os momentos difíceis acontecem, problemas de saúde, problemas financeiros, entre outros tipos de problemas, que muitas vezes o papel do Pai é essencial para esses momentos. Para expressar confiança para os filhos, para a esposa, para a família. O Pai é aquele que escuta os seus, ele orienta, ajuda seus filhos a serem melhores. A maior referência para um filho, a maior referência para um filho dizer os valores que ele vai carregar por todo o seu crescimento, toda a sua maturidade, a referência tem que ser o do Pai. Os valores, a forma de lidar com a vida, a forma de lidar com os problemas, os valores cristãos, a educação, tudo isso aí tem que ter por base o Pai. O Pai é referência, o Pai tem que ser referência. Infelizmente, nós vivemos uma sociedade que tem empregado os valores contrários. O Pai tem deixado de ser pai, a mãe tem deixado de ser mãe, a ideologia de gênero, que tem empregado novos conceitos de família, uma nova estrutura familiar. Só que, infelizmente, o que tem acontecido? São crianças crescendo dentro de um seio, de uma família que não preza tantos conceitos, tantos valores cristãos. E isso está fortalecendo essa ideologia. Só que nós, como cristãos, como cristãos, a gente tem que fazer um movimento contrário. Fortalecer o valor da família, fortalecer o valor da educação dos filhos, os valores cristãos. É isso que nós, pais, temos que fazer. É essa força que nós, pais, que temos que prevalecer. A força através da oração, a força através da intimidade com o Espírito Santo, a intimidade da oração, e a prática dos valores diante dessa sociedade. Deixa prevalecer esses valores na sua frente. Não deixa despertar outros tipos de valores inversos. É essa imagem que a gente tem que passar para a sociedade. Que realmente vale a pena ter uma família. Que vale a pena prevalecer esse conceito. Esses conceitos que Deus criou. A família veio de Deus. A família foi constituída por Deus. E a sociedade tem mostrado sinais dessas novas estruturas. E a gente realmente tem que lutar. Lutar. A gente vê novelas, filmes, séries, que têm pregado, de uma forma muito discreta, às vezes, alguns conceitos. Tentando fazer com que isso entre dentro dos nossos lares. Não dê espaço para isso. Vamos realmente fortalecer isso aí com muita oração. Vamos rezar. Precisamos nos unir em oração para valorizar isso. E eu quero também lembrar de uma outra paternidade que também é a paternidade. São os nossos pais espirituais. Sacerdotes, bispos e o nosso Papa. Que diante de uma sociedade que passa por momentos tão difíceis, né? E eles são os que nos trazem luz, força, nos guia. Essa paternidade que nos ajuda a crescer na graça de Deus. Eles que se doam com muito amor para todos os filhos de Deus. Esse Deus que também é Pai. E assim, nós possamos orar. Pedir por todos os pais. Que Deus derrame bênçãos. Que Deus dê proteção e luz. Para que eles possam exercer essa sua vocação. Que afinal, ser pai é uma vocação. É uma vocação de doação. É uma vocação de amor. É uma vocação de responsabilidade. Nós temos filhos. E esses filhos têm que ser encaminhados de uma forma muito responsável. Oriente seus filhos à prática do amor. Oriente seus filhos à prática da misericórdia, do perdão. Oriente seus filhos a rezar. E faça isso de uma forma exemplar também. Não adianta eu ser o pai. Pedir para os seus filhos, os meus filhos, agirem de determinada forma. E às vezes eu estou agindo de forma contrária. A maior referência para os seus filhos é você mesmo. Seja pai. Procura entender realmente essa verdadeira essência de ser pai. E ser pai é bom demais. É bom demais quando a gente olha para a nossa família, nossos filhos. E a gente perceber que tudo aquilo que nós estamos fazendo está valendo a pena. Ver seus filhos encaminhados. Crescendo em maturidade em todos os sentidos. Crescendo na graça de Deus. E realmente ver que a sua família está cada vez mais alicerçada sobre a graça de Deus. Eu queria encerrar esse breve momento de reflexão com a oração. Em que nós chamamos o nosso Deus de pai. E é com muita alegria que por meio dessa oração nós possamos colocar todos os pais. Os pais referentes às famílias. Os pais espirituais. Que são os nossos sacerdotes, nossos bispos, nosso Papa. E de uma forma especial quero lembrar também do meu pai. Da minha família. E quero pedir também pelos nossos sacerdotes. Nossos freios da nossa paróquia. Em que zelam e cuidam por cada um de nós. Sempre nos orientando. Nos ajudando a crescer cada vez mais na graça de Deus. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Feliz e abençoado o dia dos pais. Amém.